E aí Olha aí esse combo aí ficou bonitão, hein? Ah não, aí não. Bora ver o que é que sai, mano. O squadzão tá formado aí. Bermuda. Seria melhor calça, né? Pronto. Bora, só bora sentosa. Ficou lá em Factory. Pegar tirolesa logo, mano. Mano, esse capacete é muito feio, velho. Não combina nada com essa skin também. Deu X logo, salvando ela. De arma também, mano. De arma também, mano. Mano, o cara tomou 2 capas e não caiu. É uma loucura mesmo. Agora caiu. Sim! Sim! Mas foi outro, né? Aí sim, hein. Uma dádiva dos ninjas. Doido, eu sou doido. Pode deixar o doido. Ih, caramba. Ele tomou dano. O cara tá doido, mano. O cara tá doido, mano. Ele vai tomar também. Ih, caramba. é despeitado. Já ainda. A partida tá boa. Isso, pode estar junto. Esse tá voltando E a Mokura não quebrou ainda Que isso Mano Se foi barril desses bichos Foi barril Olha aí Esses bichos são muito Mokura mesmo É verdade 3-3 Vou ficar porque o capacete muda Não sei se vocês lembram Mas ele tava de outro jeito Quando era um level 1 e level 2 E daí? Já tem essas orelhinhas É a gente Mais dois squads E três pessoas Está vindo Dá pra fechar Opa Tem gente Sai, sai, sai Sai Não Deixa eu finalizar Deixa eu cair não Boa Está ali, está ali Tem dois Vai tomar Se aparecer aqui Já foi um Toma Toma Nossa senhora É nosso Eu vou encontrá-lo Só jogar o padrão Não, agora Não Tá ali Tem um Ninja W Oh não, aí não Querendo enruxar já, velho Vou lá, mano Vou lá, tô indo Só bora Só mais dois É nosso Boiá é nosso Vocês esqueceram quem eu sou Boa Esquadizão inteiro aí Mais 40 Boa Tho Boa Tho Boa Tho Tchau, tchau.